Olá galerinha do canal Eduardo André, vou fazer aqui para vocês um biscoitinho de tapioca, isso mesmo, tapioca, eu tenho aqui ó, 250 gramas de tapioca, água morna, mais ou menos aqui 60 ml, um ovo e sal. Você que está chegando agora, se inscreve no canal, dê o seu like, compartilhe, ative o sininho. Vamos agora aos nossos ingredientes. Galerinha, vamos lá aqui ó, 250 gramas de tapioca. Aqui uma pitadinha de sal, sal a gosto, mais outro pouquinhozinho. Aqui eu tenho um ovo, que eu vou quebrar ele aqui para vocês, para não estragar, se o ovo estiver estragado, né? Aqui um ovo inteiro, eu vou tentar fazer aquele processo, tirar a pelezinha dele. Um ovo. Agora a água morna aqui ó, se a água morna eu vou colocar ela aos poucos, por causa da goma da tapioca. Isso mesmo, agora eu vou aqui ó. Achei ele aqui para vocês. Para vocês que cozinharam, vão. Ele fica assim mesmo, eu vou deixar ele secar um pouquinho, porque tem a goma, né? Vou deixar a nossa goma aqui descansar e pegar o sal. Vocês viram o que eu usei, né? Então vou deixar ela aqui descansando e eu volto já já. Galerinha, é difícil trabalhar com a tapioca, olha. Veja como ela fica. Olha, veja só na mão, o que é que vai acontecer na minha mão, olha. Tem que ser bem rápido, olha. Veja só, eu vou colocar ela no prato, o que vai acontecer. No caso, já é para você tirar ela da sua mão e levar direto para fritar. Vai ser frito no óleo. Vou botar no prato, veja aí o que acontece. Aí você tem que tirar daqui, da sua mão e já levar para fritar. Fazendo o bolinho, já joga no óleo. Não precisa o óleo estar muito quente. Vou mostrar a vocês agora aqui ela no óleo. Olha, veja só o nosso biscoitinho aqui, olha. O formato dele, porque é difícil trabalhar com a tapioca, não é aqui, olha. Esse redondinho aqui, olha. Está ficando douradozinho. Aqui eu usei o ovo, um pouquinho de água morna e sal. Só isso aqui no nosso biscoitinho. Estou fritando ele aqui, um pouco de óleo. Eu tenho meu Facebook, Eduardo André. Vai lá, se inscreve, dê o seu like. Compartilha aí também. Aqui, olha. Eu tenho meu Instagram, tudo minúsculo, eduardo.andré.750 Aqui, galera, o nosso biscoitinho aqui fritando, olha. Sempre o fogo baixo. Não coloque a quantidade grande, que ele cresce um pouquinho. Quando ele vai para o calor, ele cresce. Vocês já viram aí que na mão da gente como ele fica. Mais fácil, aqui é uma delícia. Uma ideia, você pode polvilhar um queijinho parmesão por cima. Você usa a sua criatividade. Olha, o que é gostoso é, né? Você viu, sempre, simples. Facinho, facinho, molinho, molinho. Vocês fazerem aí para o lanche da tarde, o café da manhã. Eu continuo a fritando e volto já já com ele todo pronto aqui para vocês. Aqui, galerinha, nosso biscoito de tapioca aqui, ó. Você veja, olha. Eles, quando eles esfriam, eles diminuem, ele cresce de tamanho. Isso aqui está quentinho, saiu agora. Ele está aí, mas os outros, eles crescem e depois eles murcham. Mas isso é normal e é gostoso. Aí eu tenho aqui, eu tenho essa ideia aqui. Eu tenho um queijo parmesão. Se você gosta. Se você não gosta, tem a margarina ou manteiga. Aqui é a margarina. Você pode passar. Passar aqui, mano. Aqui é margarina. Está quentinho, ué. Você passa aqui. Uma boa ideia. Uma delícia. Lembra, sabe o que aqui? Biscoitinho de porvilho e salulho. Salulho, o é mal casado. O mesmo coxinho que tem dentro. Uma delícia, galerinha. Façam essa receita, é fácil. Bem prática mesmo. Você viu o processo dela. Quando você coloca ela na mão, a tapioca se desmancha. Mas você tem que ser rápido. Tirou da mão, já colocando. Você viu o processo. Coloca na frigideira. O óleo não é muito quente. Se ficar muito quente, você desliga um pouco. E vai virando. A cor dele, você deixa na cor que você preferir. Se quiser mais moreninho. Se quiser, você faz assim. É uma delícia. Agora é o vídeo. Espero que vocês gostem dessa receita. E vocês façam ela. E o mesmo, eu amo esse biscoitinho. No café da manhã aqui, ó. É uma delícia. Então, vou deixar vocês com um beijo no coração. E fique com Deus. Esse biscoitinho aqui, maravilhoso aqui, ó. Meu camarada, chega aqui, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.